Me chama de gostoso que eu gosto Me chama de delícia também Me chama de gostoso que eu gosto Me chama de delícia também Porque eu sou lindo de bonito Porque eu sou lindo de bonito Dentro, dentro, dentro Dentro do meu citrônio Ela sabe que é mentira Mas finge que acredita Adora quando eu a chamo De meu amor, de minha vida É só caixa de bombom Perfume importado, porque é de flores No bondido joga sujo É só troca de favores Me chama de gostoso que eu gosto Me chama de delícia também Me chama de gostoso que eu gosto Me chama de delícia também Porque eu sou lindo de bonito Dentro do meu citrônio Eu sou lindo de bonito Dentro do meu citrônio Me chama de gostoso que eu gosto Me chama de delícia também Me chama de gostoso que eu gosto Me chama de delícia também Porque eu sou lindo de bonito Dentro do meu citrônio Eu sou lindo de bonito Dentro do meu citrônio Me chama de gostoso que eu gosto Me chama de delícia também Me chama de gostoso que eu gosto Me chama de delícia também Porque eu sou lindo de bonito Porque eu sou lindo de bonito Dentro, dentro, dentro do meu citrônio Ela sabe que é mentira Mas finge que acredita Adora quando eu a chamo De meu amor, de minha vida É só caixa de bombom Perfume importado, buquê de flores O bondido joga sujo É só troca de favores Me chama de gostoso que eu gosto Me chama de delícia também Me chama de gostoso que eu gosto Me chama de delícia também Porque eu sou lindo de bonito Dentro do meu citrônio Eu sou lindo de bonito Dentro do meu citrônio Me chama de gostoso que eu gosto Me chama de delícia também Me chama de gostoso que eu gosto Me chama de delícia também Porque eu sou lindo de bonito Dentro do meu citrônio Eu sou lindo de bonito Dentro do meu citrônio A CIDADE NO BRASIL